Aplausos Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção E o coração consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado nos flafus, é um ai Jesus Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, nunca vibra, já pesou Flamengo até morrer, eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção No coração Pode crer, pode crer Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado nos flafus, é um ai Jesus Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita língua, já pesou Flamengo até morrer, eu sou Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, é comemorando o seu primeiro centenário Tá bonito demais Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, vai Flamengo, é comemorando o seu primeiro centenário Fui! Aqui é o Zico, vamos nessa que esse hino é maravilhoso Alô nação rubro negra, olha o Flamengo aí gente Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser É o maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção No coração Consagrado no gramado, sempre amado, mais cortado Nos tua cruz é o mais Jesus Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita vibra, já pesou Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção No coração Consagrado no gramado, sempre amado, mais cortado nos trafos É o mais Jesus Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita vibra, já pesou Flamengo até morrer Eu sou Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, é comemorando o seu primeiro centenário Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, é comemorando o seu primeiro centenário Vai Flamengo, vai Flamengo Vai Flamengo, Flamengo é sempre eu hei de ser É o maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar Vai Flamengo, vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção No coração, consagrado no gramado Sempre amado, mais cortado nos trafos É o mais Jesus Eu teria um desgosto profundo se faltasse Um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, nunca vida Já pesquis, quando eu posso me mover Eu sou Eu sou Fé novo, refé novo Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer